O Samuca pode chorar, pode chorar O Samuca pode chorar, pode chorar A pedreira é TCP, é muita bala no ADA LG é TCP, é muita bala no ADA O Samuca pode chorar, pode chorar O Samuca pode chorar, pode chorar A pedreira é TCP, é muita bala no ADA LG é TCP, é muita bala no ADA O martelo tá batido e os cria fechou certinho Pode avisar na vintei que aqui tem bala pro céu sim Não tem papo nem conversa, pra alemão só tem metal O G3 tá dando assim, no arco do braço Volta pra fuder e joga essa porra no YouTube, quebra tudo No perímetro montado, pronto pra bala comer O coelho e o Lu, tá na pedra e no LG Vai o treze lá no Chaves, tamo junto numa só O sucesso e o menor D, fala pelo MD, ó No contato com a bachada, eu te digo como Dezessete tá na coxa, lá da lado com o Pelé É firmado o chocolate, na mesma conexão Tudo TCP, purim, não tem papo pra limão Quem for contra se revela, deixa a máscara cair Se botar a cara mandado, vai ser difícil sair A deco fica neném, tem que respeitar o terceiro Seu crime já morreu, tá respirando em aparelho Se quiser botar a cara, pode vir quando quiser Faz a que vai comer chumbo, vai ter que voltar de ré Na pedreira e no LG, pode vir que a bala voa TCP, bonde do raro, cheio de ódio do coroa Alemão pode brotar, pode brotar Tiazinha pode brotar, pode brotar Bota a cara e encosta barro que o raro vai te pegar Bota a cara nessa porra pra engolir bala de acasso Sandro Mica pode brotar, pode brotar Sandro Mica pode brotar, pode brotar Bota a cara e encosta barro que o raro vai te pegar A pedreira é TCP, é muita bala na DEA